Gente, chegamos no hotel Leonardo Clube, aqui está o restaurante aqui, eu não sei o que que é aqui, acho que é um, nossa, é um cinema grande, ai, olha, aqui, é, tutora, e aí, gente, está aqui o hotel, aqui é a entrada, recepção, e é isso, bem alto, né, mas o outro era mais alto, o outro era mais alto, não era? O outro? É, era, né? Legal. Gente, vou contar uma coisa para vocês, aqui eles já vêm já para o hotel, já para poder eles fazerem o chabá deles lá, né, e aí eles saem de casa e vêm para o hotel para poder não ter trabalho nenhum em casa, que interessante, né? Gente, então, eles consideram apertar o botão trabalho também, é por isso, esse elevador não funciona, aliás, funciona, mas ele para dois minutos em cada andar, a gente só pode usar esse daqui. Gente, chegamos aqui no quarto, ó, esse é o hotel, o quartinho, a gente já está entrando, aqui está, bom, esse daqui, ele é um estilo... Não é um spa rosado, é, não é um spa, né, que a gente ficou, mas ele é um bom hotel também, glórias a Jesus, nós já podemos até dar notas, né, nos hotéis, porque a gente mudou muito de hotel já, mas muito, 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 um dia praticamente em cada hotel, mas nesse daqui, no... Bom, vamos ver aqui, olha, gente, aqui, fique à vontade, aqui está, vamos, em nome de Jesus, estou com a morrer de fome, ó, gente, aqui é a nossa Nossa Varanda, aqui está o mar, aqui está o hotel, aqui está a piscina, e nós estamos aqui, tem esse tobogã que cai aonde, gente, com o tobogã, misericórdia, não é possível? Meu Deus, esse tobogã desce, escorrega e não para em lugar nenhum, para na escada, que medo! É isso, ó, tudo parado, cidade parada, por quê? Mas está vendo o levador que funciona, ó? Aqui, as famílias vêm todas para o hotel, assim, muita gente vem para o hotel para poder não ter trabalho, acho que foi isso que eu entendi. E aqui está o quarto, né, acho que ele é um estilo, não sei, talvez Ibis daí, né, o Ibis, Ibis do Brasil, é um estilo Ibis do Brasil, mas está aqui. Benção pura, sem mistura, lindíssimo, né? E eu, que não sou bobinha, eu já vou logo aqui aproveitando aqui, gente, essa cafeterinha daqui, que eu já amo cafezinho, vou tomar para poder, né, vou colocar a bolsinha ali na cama. Então, pronto, bolsa na cama, e eu vou fazer aqui essa benção desse café, se Deus quiser. Uma coisa interessante aqui, né, que aqui a bebida é liberada também, porque eu estava tendo que pagar a bebida, né, suquinho, essas coisas, mas aqui é tudo liberado. É tudo escrito em, isso aqui é hebraico, hebraico, vamos ver este, hebraico também, coffee hebraico, coffee instantane coffee, que é instantane, eu liguei a maquininha sem querer. Vamos lá. Já tinha uma água aqui, eu vou usar essa água mesmo, bom, tomara que não seja xixi, né? Nome de Jesus, que Deus não me deixe padecer por essa água. Que é minha irmã, que está ali no banheirinho. E é isso, gente. Estamos aqui, glórias a Jesus, olha que benção. Gente, Deus é muito fiel, né? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel. Gente, aqui está o restaurante, a gente vamos jantar hoje, que é a glória de Deus. Gente, olha que comidinha gostosa, salmãozinho, é, isso aqui é pasta de homens, isso aqui tem aqui tudo, onde você vai, com qualquer reserva a gente tem, batatinha doce, batatinha salgada ali, né, deixa eu tirar aqui, dá pra poder mostrar pra vocês, batatinha salgada, né, tem aí, ó, batatinha salgada, um peixinho lá e uma berijal, e é isso. Gente, então, uma dúvida que surgiu aqui, que os judeus vêm pros hotéis pra poder passar o final de semana, né, o final de semana não, o sábado, porque eles não cozinham em casa. Mas eu, a pergunta era, mas já que eles não podem, né, é, pagar por um trabalho no sábado, o que eles fazem? Eles vão e eles alugam antes, né, eles reservam antes, e eles vêm, passam e após, né, aquilo ali, eles vão lá e pagam, né, o serviço, entendeu? Então é assim que funciona. E outra dúvida, não faz 10 minutos que eu gravei o primeiro vídeo, onde o restaurante tava vazio, e agora já está totalmente lotado, totalmente lotado. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, se Deus quiser. Ó, gente, já tá lotado já. Aqui, aqui ainda é o pessoal que não é os judeus, mas lá dentro, olha lá, os judeus. Lá dentro é os judeus, né, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu fico lá, se Deus quiser. Gente, olha isso, como que ficou lotado, e foi muito rápido, tá? Ficou bem lotado aí, ó, só os judeus jantando aí, ó. Bom, gente, acabei de jantar, já estou subindo, estou bem cansado. A gente passa o dia todo na rua, dia todo, dia todo, dia todo. Eu vou subir e tomar um banho, né, porque eu cheguei e nem tomei banho no hotel. E vamos lá, vamos ver se esse elevador contribui, né, porque eles demoram esse elevadorzinho. Glória a Deus, contribuiu, entrei, vamos subir. Estou no quarto andar deste hotel, pra glória de Deus. E vamos subir, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Gente, a paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o dia mais importante dessa viagem. É o dia que nós vamos, é, pro mar, né, é, o mar da Galiléia. E também, é, nós vamos, se Deus quiser, descer as águas do Jordão. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, pra glória de Deus. É o dia que minha pele vai ficar limpa, pra glória do nome do Senhor Jesus, né. Creio que eu vou levantar dali igual na mão, com pelinha de bebê, pra glória de Deus. E não só com isso, mas com o espírito renovado, que é o mais importante, né. Então, é, eu tô muito grata a Deus, né, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia mais importante. Então, nós vamos lá. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Gente, bom dia. Aqui tem tanta coisa pra comer, esse é café da manhã, tá. Olha isso, tem sushi. Logo de manhã, gente. Isso aqui, olha, é tudo peixe. Vários sushis de peixe. Aqui, croissant. Gente, tem até coisa vegana. Tem muitas coisas aqui. Muito, muito delicioso. Isso aqui é a torta de maçã. Olha, o ovinho. Mexido lá de sei lá o quê. Muitas coisas. Isso aqui, eu acho que é uma panqueca. Panqueca de não sei o que lá. Uma batata em cremes. Nossa, parece que tá muito boa. Mas eu nem consigo ver nada nessa manhã. Misericórdia. Olha isso, gente. Isso é café da manhã, tá. Muito bom. Isso aqui são vários tipos de coalhadas. Eles colocam quantos porcentos de coalhada tem aqui, né, de queijo. É, nossa, olha, tem muita coisa, gente. Vários tipos de queijo. Muitos grãos. Muitos pessoas lindas. E é isso. Leite, toddy, sucrilhos. Vários tipos de orgulho. Vários tipos de bebida. E aqui, olha os produtos vegan, gente. Que você pode pegar queijinho. Tem manteiguinho. Tem orgulho. E isso aqui, eu não sei o que é, mas sucrilhos. Tchau. 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 Obrigado.